bora galerinha, bora brada vai vai caras, vai caras cara, é você? o roxo? ixi, o afeori já enroscou o que tá indo aqui do lado? quase entalei ali quem é esse daqui? oi, não tem pressa morreu pode ir só passa em cima de mim né quem mandou ficar lerdando pode passar, Marcos cuidado que essa saída é tensa oita, peste o que falta, Marcos? que caralho vixi virem à esquerda virem à esquerda virem à esquerda virem à esquerda caras, obrigado o cara parou é e depois virem à direita enfim, alguém parou o 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